Música 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 Então o vento pediu a serviço, pinte a chave, caramelo, assistente, espalho, ofício, Pinte a chave, caramela, assistente, espalho, ofício, de boites, espalho, ofício, de boites. Quando eu penso em dois tempos, eu vou tendo a conter Tempo em pensamentos, voos e os mãos Quando eu penso em dois tempos, eu vou tendo a conter Tempo em pensamentos, voos e os mãos Quando eu penso em dois tempos, eu vou tendo a conter Tempo em pensamentos, voos e os mãos Quando eu penso em dois tempos, eu vou tendo a conter Tempo em pensamentos, voos e os mãos Quando eu penso em dois tempos, eu vou tendo a conter Quando eu penso em dois tempos, voos e os mãos Tempo em pensamentos, voos e os mãos Tempo em pensamentos, voos e os mãos Obrigado. 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 Está muito ansiosa. Porra, eu sinto que ela é naquele coto ali, sabe? Como que é isso, Dan? Vou lançar, vou lançar. Oh, pode lançar, não pode ficar. Não, não sabe. Quer dizer? Não, não está. Não, não está. Não, não é nada. Não, não. Não, não há drama. Não. Não, não o chapter. É isso, Dan? Vamos tocar uma breja para dar um grau. Pessoal, nós vamos ver o tempo, vamos ver o tempo e a gente volta.